Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Aqui é o Sérgio Nogueira, criador das técnicas especiais de radiestesia aplicada, formação Tera. E neste vídeo eu vou abordar o uso do sistema de perguntas e respostas dentro de pesquisas em radiestesia. Se isso é válido ou não e quais os seus limites. Se você gostar desse vídeo, aproveite. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva no nosso canal para ter acesso a mais conteúdo técnico de qualidade em radiestesia. Então, o motivo de fazer esse vídeo é basicamente porque eu já reparei que aqui no meu canal, em outras redes sociais que eu tenho, quando eu falo de alguma divisão de pensamento em radiestesia, quando eu falo de alguma discordância, ou quando eu analiso um determinado produto e eu entendo que ele pode não ser tão adequado, é muito comum as pessoas colocarem nos comentários tudo algo tipo Ah, mas basta perguntar para o pêndulo se o produto é bom. Basta perguntar para o pêndulo para a gente saber quem está certo e tudo mais. Eu vou até colocar um exemplo aqui disso que eu estou falando Opa Que é justamente aqui Esses tempos eu estava falando aqui da... Fiz um vídeo sobre o Antônio Rodrigues E aí eu mencionei que nós tínhamos algumas divergências de opinião Então, a pessoa do canal Possibilidades, que é um canal bastante participativo aqui no meu canal Inclusive é um canal que eu recomendo para todos, vai lá conhecer o canal Possibilidades A pessoa responsável pelo canal Possibilidades veio aqui e perguntou A própria radiestesia ia mostrar quem está certo através de perguntas e respostas Por quê? Porque eu falava que às vezes o meu pensamento divergia do Antônio Rodrigues Então, a pessoa colocou isso daí Teve um outro vídeo que eu fiz sobre uma suposta máquina hierônimos Que não era hierônimos Então, eu fiz um vídeo explicando que uma máquina não era hierônimos E aí uma pessoa foi lá e escreveu o seguinte É fácil tirar a dúvida É só perguntar ao pêndulo Ele é a melhor forma de tirar dúvidas Então, eu só peguei esses dois exemplos Mas tem diversos comentários do tipo Tanto aqui no meu canal, quanto em outras redes Então, eu resolvi fazer um vídeo a respeito dessa questão de perguntar para o pêndulo É interessante a gente perguntar para o pêndulo enquanto pesquisa Eu tenho alguma dúvida se um produto é o melhor ou não Perguntar para o pêndulo resolve? Vamos lá Inicialmente, vamos entender o que é o processo de perguntas e respostas O processo de perguntas e respostas foi desenvolvido lá no começo do século XX Quando se começou mesmo a estruturar e organizar a radiestesia E ele tem como objetivo nós chegarmos a um determinado ponto Através de perguntas e respostas E observarmos o movimento do pêndulo E utilizando esse sistema de forma sequencial Ele é bastante utilizado É um dos métodos de pesquisa em radiestesia Mais utilizados em todos os tempos e em qualquer lugar do mundo Simples assim, tá bom? E a parte, algumas críticas que alguns profissionais fazem Na verdade é um processo muito bom Tá certo? Às vezes limita um pouco o trabalho do radiestesista Depois de um certo ponto Por outro lado tem momentos que o trabalho do radiestesista Meio parado pode ser destravado aí com esse processo Então, ele é um bom processo sim Porém, uma coisa que nós temos que entender em radiestesia E eu não falo só sobre essa questão de perguntas e respostas Mas sobre tudo É que instrumentos, técnicas, abordagem de pesquisa Tudo tem o seu lugar As técnicas, no geral Elas servem muito bem a determinados propósitos Mas podem não ser adequados a outros propósitos Então, nesse sentido Eu vejo que existe um apego muito grande Uma valorização muito grande Ao processo de perguntas e respostas Como se ele, por si só Pudesse guiar o radiestesista dentro do plano das pesquisas E não funciona dessa forma O processo de perguntas e respostas Ele não é, nem de longe, um processo adequado Para vários gêneros de pesquisa em radiestesia Principalmente quando nós falamos de emissores Quando nós falamos de produtos Quando nós falamos de algumas coisas mais ligadas ao físico Aos instrumentos, tudo E por que eu digo isso? O primeiro ponto que nós temos que entender É que uma pesquisa em radiestesia Ela demanda Ela tem determinados procedimentos Que foi sendo desenvolvido através de muitas décadas Então existe um passo a passo Para entender se um determinado gráfico Como este daqui, o Bagua Se ele tem um determinado resultado Não é só perguntando Que eu vou chegar a uma conclusão muito segura Existe um passo a passo Eu tenho que ver como que este gráfico Ele atua em situações práticas e reais Então o Bagua é muito conhecido Ele foi inclusive um dos primeiros gráficos a ser estudado Ele foi estudado inclusive por um engenheiro chamado Luiz Torene É um dos primeiros estudos que nós temos Então ele já é bem conhecido Mas vamos supor Opa! Vamos supor que eu resolvesse mudar a disposição desses trigramas Para que eu cheguei à conclusão que é melhor Então eu mudo Veja, como que eu vou saber Se essa mudança que eu fiz Ela realmente é boa Tem vantagens Se é melhor Não basta gente Não basta eu chegar aqui e falar assim Essa disposição é melhor? E o pêndulo vai me dar um sim ou um não Porque entram tantas coisas aqui no meio Eu tenho que testar isso em situações reais Eu tenho formas técnicas Para testar as coisas E eu tenho que seguir meio que esse passo a passo O método de pergunta e respostas Ele não é adequado para eu entender O funcionamento de emissores Ele não é adequado muitas vezes para eu entender A diferença de qualidade entre coisas diferentes Muita gente chega para mim e fala assim Ah, mas entre o dispositivo A Eu tenho um dispositivo B Eu tenho, vamos supor, esse pêndulo E aí eu quero comparar com outro pêndulo que eu nem tenho Aí a pessoa entende que se ela chegar e falar assim Esse pêndulo é melhor do que aquele? Veja, essa não é a forma adequada De se fazer uma pesquisa em radiestesia Como eu disse Existem procedimentos Procedimentos que foram sendo desenvolvidos ao longo de décadas Um exemplo bem simples Tem um livro de gráfico dos irmãos Servranques Chamados gráficos Servranques Que logo na introdução eles falam uma coisa muito interessante Eles colocam assim Que esses gráficos que eles foram desenvolvendo Eles foram testados e pesquisados por centenas de colaboradores Que são colaboradores Os colaboradores do Servranques não eram alunos especificamente Pessoas sem conhecimento Não, eram pessoas com formação em radiestesia Eram pessoas que já tinham um conhecimento amplo e tudo mais E aí passaram por milhares de testes Então essa é a forma como se vai pesquisando determinadas coisas em radiestesia E para piorar Tem gente que às vezes quer que se passe pelo crivo de perguntas e respostas Coisas que não tenham nem sentido mais Exemplo Vamos pegar aqui por exemplo Sei lá Essa bússola Isso daqui é uma bússola física Tá? Então eu sei que essa bússola é física Ela não é uma bússola digital Você imagina que eu coloco um vídeo no YouTube Falando que isso daqui é uma bússola física Ela não é digital Ao contrário do que algumas pessoas andaram afirmando E aí alguém aparece e fala assim Ah, mas basta perguntar para o pêndulo para você saber Pergunte para o pêndulo Gente, eu sei que isso é uma bússola física Eu não preciso perguntar É assim É visual a coisa Isso aconteceu num vídeo meu inclusive sobre essa questão da máquina e irônimos Que a pessoa colocou assim Ah, mas basta perguntar para o pêndulo Mas gente, eu sei Eu coloquei para a pessoa Eu sei que não é Eu não preciso questionar isso Visualmente Você olha Você vê que uma coisa não corresponde à outra Tá? E aí vem o grande problema Acho que eu já falei bastante desse apego Mas eu quero abordar agora um ponto extremamente importante do vídeo E talvez seja o ponto mais importante Que eu falei que a gente valoriza muito o sistema de perguntas e respostas Em questões que esse sistema não cabe E agora vem o grande problema É que boa parte Só para mostrar para vocês Como o sistema de perguntas e respostas não é o mais adequado para pesquisa Basta olhar na situação da radiestesia atual Porque boa parte da pesquisa que é feita hoje em radiestesia É realizada basicamente com pessoas perguntando para o pêndulo Então a pessoa cria uma determinada coisa Ela pega o pêndulo e fala assim Isso que eu criei é fantástico? Sim Isso daqui que eu criei é maravilhoso? Sim E aí pronto É uma pesquisa, não é? Não é perguntar para o pêndulo? É isso que muita gente tem feito Ah, Sérgio, você está exagerando Claro, no vídeo sim A gente pode fazer de uma forma um pouco mais informal Mais caricata, por assim dizer Mas grosso modo É o que a maioria tem usado hoje em dia em pesquisa Tanto é que quando você pergunta para as pessoas De onde elas tiraram determinadas ideias São pesquisas pessoais E muitas vezes quando eu comecei a perguntar melhor Sobre como foi feita essa pesquisa Tudo partiu de alguma pergunta Que o pêndulo respondeu Gente, vamos entender O pêndulo não é um ser iluminado Ele não é algo externo a nós O pêndulo não possui uma sabedoria própria O que o pêndulo faz O processo de movimentação do pêndulo É totalmente dependente do radiestesista E do treinamento que esse radiestesista tem Então se o radiestesista realmente tiver um treinamento muito bom O pêndulo reagirá de uma forma mais adequada Mais precisa na maioria das vezes Mesmo a gente sabendo que a radiestesia não é perfeita As pessoas não estão acertando sempre Mas o grande problema da radiestesia hoje É que muita gente procura fazer pesquisa justamente em cima de pergunta e resposta Então se fosse o meio mais adequado Primeiro, a gente nem teria tanta divergência na radiestesia Segundo, a questão de pergunta e respostas Você pode dar para mil pessoas Aí que eu te falo, como você tem uma qualidade diferente Você vai ter visões levemente diferentes E outra, o processo de perguntas e respostas também está muito relacionado à interpretação Que se dá para uma determinada palavra Que se dá para uma determinada frase Que se dá para uma determinada ideia É uma brincadeira que eu sempre faço com meus alunos Você chega no aluno e fala assim Vê se a pessoa A tem compatibilidade com a pessoa B E vai sair uma resposta ali Aí você fala, tá, mas o que você entende por compatibilidade? E você pode ter compatibilidade com uma pessoa de determinada forma Não ter de outra Bom, tem tudo isso Então o sistema de pergunta e resposta por si só Ele é bastante complexo E as próprias pesquisas feitas de forma até mais adequada Ainda assim, como o pessoal fala às vezes Por exemplo, o pessoal estranha que eu tenha alguma divergência de opinião com o Antônio Rodrigues Ou que eu tinha, certo? Mas veja, mesmo pesquisando de forma adequada Pode chegar a resultados diversos em função de diversas coisas Resultados diversos em função de diversas coisas Profundo, né? Mas assim, o que acontece? Até alguém perguntou assim Por que eu tinha divergência com o Antônio? E quais eram e tal? Olha, algumas dessas divergências Eu entendi com o tempo Que se davam porque Ele partia de um ponto de vista teórico em alguns aspectos E eu de um ponto de vista mais prático Outros podem ter ocorrido o contrário Eu não sei Pode ser que eu estivesse me baseando mais em aspectos teóricos E ele mais no que ele observou na prática Do que eu Pode acontecer Terceiro fator Qualquer gênero de pesquisa Também pode modificar o resultado Dependendo de como que você faz Por isso que é sempre importante saber Como que foi feita exatamente uma pesquisa Um exemplo Jean de Lafoy No Ondas de Vida e Ondas de Morte Ele cita Uma fala de Belizal E ele fala assim De acordo com Belizal Isso se comporta assim Reproduzindo Da forma como eu Fiz a experiência Não cheguei à mesma conclusão Por quê? Porque às vezes Dependendo de como você faz O tipo de material que você usa Às vezes Como que você conduziu a experiência Isso pode te levar Para um resultado diverso Um exemplo bem simples Eu posso fazer um Um teste com um gráfico Sei lá De 30 centímetros Por 3 milímetros de espessura Tem um resultado A pessoa pode utilizar o mesmo gráfico Em papel Sem a massa adequada Por exemplo Não ter aquele resultado Em todo caso Ambos podem ter feito Os mesmos procedimentos Mas a diferença do material Pode ter também Criado alguma modificação Então pesquisa Tem tudo isso E não é o simples processo De perguntar Se isso é assim Se isso é assado Que vai resolver as coisas Na radiestesia E mais Correndo risco De ser repetitivo Boa parte da bagunça Que nós vemos hoje Na radiestesia Ocorre justamente Porque muita gente Está se baseando somente Em perguntar para o pêndulo Somente naquela ideia De que Ah na dúvida Pergunte para o pêndulo E ele vai te dar A melhor resposta Tá Não é assim que funciona Pessoal Então É isso Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado Se você gostou E ainda não nos segue Aproveita Segue o canal Gostou? Aproveita para conhecer As nossas formações Tem a formação Tera Achou bastante técnico Esse conteúdo? Você não viu nada Dentro da formação Tera A gente tem conteúdo Extremamente técnico Preciso De qualidade Muita experiência Muita prática De radiestesia Para você se tornar Um grande Terapeuta Com o uso Da radiestesia Tá bom pessoal? Então Até o próximo vídeo Terapeuta